Peve, faz favor. Perdão, muito obrigada Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, três notas muito curtas. A primeira, uma matéria que eu gostava de ter referido na intervenção anterior e que não referi, que eu acho que é importante referir, para que fique aqui afirmado, até em ata da Assembleia da República, para dizer que os verdes condenam veementemente aquelas que foram as afirmações do Ministro das Finanças alemão, quando refere que Portugal não pode perturbar os mercados, porque os mercados ficam nervosos e que isso é perigoso. Estas palavras, Sr. Primeiro-Ministro, é como se este Ministro, com a responsabilidade que tem, estivesse a apelar ao nervosismo dos mercados. E isso não é boa fé, Sr. Primeiro-Ministro, isso prejudica-nos e prejudica a União Europeia. E eu gostava de deixar esta posição muito clara aqui, por parte dos verdes. Relativamente à crise dos refugiados, Sr. Primeiro-Ministro, estamos confrontados com uma crise humanitária extremamente grave. Todos o reconhecemos. Mas quando, ao nível da União Europeia, Sr. Primeiro-Ministro, a resposta, em vez de ser garantir rotas humanitárias, acolher, integrar, é maioritariamente identificar, conter, expulsar, há aqui qualquer coisa que não está a jogar bem. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, ou somos coerentes com valores, ou se estamos desprovidos de valores, é bom que ganhemos valores. E a solicitação dos verdes é que o Sr. Primeiro-Ministro transmita justamente esta necessidade de ganhar valores ao nível da União Europeia, designadamente naquilo que se refere à solidariedade, à solidariedade com pessoas que fogem da morte, que fogem da morte e da destruição e que procuram, na verdade, uma alternativa de vida e uma sobrevivência que não é coisa menor. Também queria deixar aqui uma terceira palavra e última relativamente à matéria do Reino Unido. Quando e se a negociação passa pela desprotecção social de cidadãos de outros Estados-membros, cá está, Sr. Primeiro-Ministro, são os valores que vêm por aí abaixo e precisamos de ganhar valores. Muito obrigada.